Fala pessoas do Youtube, estamos aqui em mais um vídeo com ele, Timo, com a skin Timo Panda, sim a skin que todo mundo tava esperando, ela mesmo, Timo Panda, amou? Sim, essa também teremos jogar hoje de Timo Panda, toma, as rondas que eu tô usando eu mostrei né, é primeiro ataque, tempestade crescente pra dar P, depois eu peguei mata gigantes, por que né? 7 build a vida, o Kong build a vida, a orelhão só faz eras vida, então só aqui já são 3 bonecos que, nossa meu cabelo tá horrível, pera te dar uma penteada aqui, tá ótimo, faz eras build a vida, então aqui mata gigantes é muito bom, vai aumentar nosso dano em porcentagem que é muito legal mano, então aqui véi, a ideia mano de jogar de Timo top, sabe aquela fadinha top? mesma coisa, você vai pegar o Timo top, vai dar hit básico, vai dar Q no cara, só que o Timo pessoal, ele tem um problema que eu considero, ele tem um range baixo, diferente da Jana top, Soraka top, que tem um dano baixo, e tem slow em suas habilidades, que tem um range alto, faz tudo errado, cancela, por exemplo, Jana top, Soraka top, que são uns picos que eu jogava antigamente né, elas tem um range alto, e as habilidades dão slow, tá ligado? o Timo não, o Timo tem um range baixo, e ele não tem slow, então se eu andar pra frente sem querer, o 7 me der um E, acabou, perdi a troca, então, eu já falei que eu prefiro jogar de Timo suporte, mas, toda vez que eu tô caindo alto fio, eu tô pegando Timo top, pra ver se eu aprendo a jogar de Timo top, e gente, a dica é, use seu W mano, use seu W pra desviar da maioria das skills dos caras, se reposicionar, sua invisibilidade é muito boa pra driblar os inimigos, nunca entra nessa moita aqui, porque se o cara entrar, ó, tá vendo, ó, estaria ferrado já aqui, estaria ferrado já, eu estaria melee com 7, eu aqui, ó, ele já me dava o M e puxava, eu morri já, tá ligado? Então, sempre tentar manter o máximo de range que você conseguir, tá ligado? Hit K, eu já, anda reto, anda reto, anda reto, o máximo que você conseguir, aqui eu ganho dele, tá? Tá louco aqui. Tá louco, 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 louco. Entendeu o que ele quis dizer não, mano? Tipo, ele me, ele me puxou no E sem, isso lá, mano, eu trolo a parte dele, isso, não be honesto. E aí que eu deveria dar B, né? Mas tá bom, peguei 2 minions aqui, eu pôo W, porque você volta pra lane mais rápido, pôs no W. E gente, dica, tá? Rush e bota, mano, rush e bota, bota de, de mano, mais rápido que você conseguir de novo. Você vai ter que kaitar esses caras, vocês viram que eu dei hit K no set, hit K, eu dei hit K, ele não pôr o que dá move speed, andei reto, ele conseguiu me puxar, só que ele errou o puxão, né, que não pegou, não tá me ensinado. Então, assim, é muito, mano, um erro que você comete, véi, você já morre, mano. O time é muito paia, pô. Aqui eu tenho que esperar o W pra bater nele, porque daí ele vai ligar o quê? Daí eu vou pra trás, assim, entendeu? É muito difícil, véi, jogar de time top. Não é fácil, mano. É um time, ah, time é range top, broken, ah, não sei o quê. Gente, time é muito difícil de você aplicar bem no top, porque justamente isso, véi, ele é muito frágil, pô. Ele não tem mecanismo de sair do cara, tá ligado? Só um mini dash pedícola, então... É difícil jogar de time, véi, sendo bem honesto. Pelo menos eu acho difícil, tá ligado? Ó, já errei aqui, ó. Já errei o... o dash, mano. Eu dei o W, no meu W me puxou. Já, ó, morri, tá ligado? Então, é importante se prestar atenção nas trocas, véi, senão você vai só morrer, tá ligado? Eu fui gankado e eu... ele perdeu o stun, né? A gente não matava, de qualquer forma. Mas era pra eu estar ali, pra ajudar ele, anyway. Embora eu morrisse bem fácil, né? Aqui, meu ideal... meu... minha meta era B com 1500 de gold. 1400, no mais exato. Você vai morrer aí, né, amigão? 1400. Aqui eu sou derivado, não sou? Sou. Tá com o Big Wave, ô, glória. Vou ficar fogo aqui, mano. Pra você te dar B, ó. 4, 3, 2, 1. Foi mid, já, save. Ó, eu vou lhe dar uma trolladinha aqui, né? Ele perdeu o stun pra cancar o querido. Nem a muda nada tá ali, tá ligado? Aqui eu vou pegar essa, mais um e dar B. Evita eu dar pra puxar o Wave, tá? Porque... Sua gold é meio que importante pro jogo e tal, então... Ó, DB com o meu gold certinho. Cara, aqui, mano, eu vou comprar... Caramba, meu bem, né, seu canalha? Aqui eu vou comprar bota de 1600, né? Que era o que eu queria. 500 isso aqui, mais o do Leandre, que é mais 1100. Então eu compro isso aqui. Compro isso aqui e dá certinho. E aqui, mano, a minha vida ficou mais de boa, tá ligado? Porque eu tenho um bota roxado, então eu vou ter muita move speed. Região de mana, então eu posso jogar no só QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ cancelar com ele, eu morrer igual um bosta, tá ligado? Então assim tomar cautela sempre, ele tá frisando, eu não posso entrar ali porque senão eu morro, então eu acho que eu vou ultar aqui encerrou agora eu acho que tá mais de boa a minha vida aqui o ignitei pra cortar a cura ali do frutomel cara, eu mato esse cara aqui, não? ok olha lá a bota, eu tô sendo heroína, mano isso aqui é a bota sendo heroína, mano isso aqui é a bota sendo a maior de todas, tá ligado? tipo, bota muito forte The Biggest, véi é muito importante você ruxar a bota de time top, véi você não vai conseguir clicar sem a bota, mano não tem jeito tá no gancado, mas tá de boa usar a invisibilidade como sempre, né? tá vendo? sempre usando a invisibilidade de uma forma seu favor, mano se eu fosse pra trás, ele pela moita, eu morria porque eles iriam saber que eu tava por ali, né? meu Deus, minha filha o que o Lux fez, mano? Volibear, faz alguma coisa vai, Volibear, vai cara, era soltar ele mano, esse Volibear é muito ruim, mano ele acertou um stun, véi novo já, ele chega no gank e dá o quê? lá no rio, véi vai, Volibear Daiva, Daiva você tem ult, Daiva ai, que agonia desse cara, mano meu Deus ai, que cara ruim nossa, não, 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 não esse cara aqui é horrível, velho nossa, que Volibear pavoroso ele é muito ruim ele não sabe dar o quê de Volibear ele, ele morreu de ult era soltar pra, nossa que cara péssimo horrível, ruim, horroroso mas enfim vamos tentar jogar sem ele, né? nossa, ele estragou o meu jogo, mano ele estragou o meu jogo sendo horrível, véi e ainda mandou um o que é que é isso, Lux, mano? meu Deus do céu, mano esse cara ainda digita, véi como pode? que coisa triste esse cara jogando LOL, véi vai, Lux, sobe isso ai, doga não, usou muito cedo dei dano nele, né, véi ó, Lux deu ali mais dano uh, pegou aí eu eu leio aqui, mas não morro não, mano a Lux jogou bem agora, mano e o que ir lá, pelo menos batendo no objetivo que é um AI, ele sabe então, boa o 7, ele tá subindo? ou ele deu B? acho que ele deu B, né? não tem porque ele subir mais ó, o 7 tá ali então eu irei bater na torre aqui do top, né? voltar pra puxar o Wave que nessa situação é muito bom e irritar a torre ali, né? porque o 7 tá ali os queridos estão mid dá pra você usar a Invy pra ganhar ataque speed, tá? irritar a torre eu não meu Deus eu não gosto porque a Invy você pode usar pra fugir em algum momento, tá ligado? aqui eu morri, né? porque eu não imaginei que ele estaria aqui, véi eu achei que ele tava ele já tá aqui, tipo, watch mas enfim, a Invy, mano ela dá ataque speed, tá? quando você sai da Invy você ganha ataque speed, olha lá após sair da camuflagem recebe ataque speed de 40% dá pra você usar pra bater em torre mas muitas vezes eu driblo muito os caras com minha Invy, tá ligado? tipo, eu venho pra cá aí eu pego ligo a Invy andando pra cá aí eu pego e volto e fico aqui que tem um vídeo daquele gank só ele sai vivo já, mano tá ligado? mas tá de boa aqui eu fechei Leandre eu tenho 4 de gold eu tenho 5 ele tem 4, 600 tá safe nossa, eu tô agora perplexo como se eu vou liberar pavoroso, véi Jesus Cristo mas tá bom acho que de Leandre fica mais fácil a minha vida, né? só que o Aurelion tá com a build da IK, mano que é um problema, tá ligado? definitivamente é um problema, véi essa build da IK ela dá muuuito dano ela dá muuuito dano muuuito dano dá pra pegar uma briga aqui, não dá? tá eu vou pôr uma ult aqui porque é um lugar bom pegou nele a ult? não, né? tá bom não posso chegar muito perto enquanto eu não tiver o W porque senão ele me mata mas já dá pra ver que o dano tá entrando, né, véi? mata gigantes Leandre ele fez cutelo bota de MR e eu tô conseguindo dar dano nele, né? mesmo com cutelo e bota de MR porque eu tenho mata gigante, né? o mínimo pisar ali no cocô foi muito ruim, véi se fosse ele que pisasse, mano ele ia, tipo, tomar muito dano, véi mas enfim nossa, isso foi muito rápido, né, véi? caraca mano, eu vou liberar fazer alguma coisa, véi cara, é muito ruim, mano como pode? ele não sabe ele não sabe o que o campeão dele faz, mano não, não é pra meu Deus não era pra fazer isso, véi Jesus isso aqui vai dar muito ruim esse aqui é uma boa também, né? aqui eu morri, né? é, mano eu morri cara, esse bolibellion é muito ruim, mano meu Deus do céu, cara esse cara é horrível, mano como pode ser tão ruim assim, véi? pergunto mas tá bom não dá nada, não dá pra ganhar o game ainda embora seja, sei lá 15 vezes mais difícil né? é o enable ainda eu acho eu só tenho que fechar rabadon e void, eu acho, né? porque o Kog tem bota de MR, né? o que é um problema, acredito eu porque o Kog e o 7 tem bota de MR então aqui eu só vou conseguir clicar quando eu pegar void então vou ter que fazer rabadon void aqui, véi eu acho até de boa, né? eu acho jogar atrás de game é meu pai, tá legal? na frente você fica in, vida pick-off bate nos caras atrás você é bem frágil ver se o Aurelion tem orb orb e rabadon mano, ele só me mata se ele quiser, tá legal? pera que ele não queira um, dois, três, quatro cara, seria bom colocar um cogumelo aqui, mano que é geralmente por onde o Aurelion vem com a galáxia e aí eu vou lá e ele pisa, né? eu levei o top aqui, né? aparentemente tá os todo mundo lá eu vou ficar puxando aqui, véi sendo bem honesto eu tenho três ult que tampam entradas, né? todo mundo mid ali eu vou reitar top aqui, mano ó, tem o Wukong vindo aqui, mano acho que eu tô morto, né? tá ok, não morri de alguma maneira eu não morri tem o Aurelion vindo aqui com a galáxia então eu vou ter que vir por aqui entrar aqui acho que essa é a rota de fogo, correto? tá, essa foi a rota de fogo eles tão dragão a gente pegou o dragão eu tô quase de rabadão me disse vocês fazerem esse dragão aí a tempo, não perde ah, esma... meu Deus, ok ele esmaitou ok, ele conseguiu, tá bom pegamos o Drake pisaram ali, minha ult, alguém? não sei quem, mas pra alguém esse cara aqui, mano ui, corre corre porque esse querido aí não é muito legal de jogar, não vou desculpar com alguém matei ah, velho, acho que eles não podem fazer isso aqui não, mano sendo bem honesto tá bom matei um posso tentar usar minha invisibilidade pra matar a Caitlyn aqui, né, velho será que é possível? tem visão minha aqui já, né ó, o que você se matou? tá roubados então pegar a rabadão e já pega o cajadinho do Void, né quando vocês forem pegar esse aqui, gente em vez de comprar esse cajadinho de 900 não compre, tá é muito ruim porque aí você vai precisar de mais 1200 pra comprar isso aqui você compra dois livros, tá você vem aqui, compra o livro e compra o livro porque daí você vai ter o mesmo mais AP vai ter 25 mais 25 aqui você teria 45 e pra comprar isso aqui, ó é só 700, tá então caso você não tenha 1200 tenha 1000 não compre o a varinha compre dois livros é muito melhor e aí agora eu pego 700 de Gold e já compro o Mini Void que já é bem importante aqui, né me dá um pouco de penetração de porcentagem se eu comprasse o outro teria que juntar 1200 é muito pior eu matei já, né o próximo objetivo vai ser aqui então ele deveria estar top agora, né ele tem uma T1 lá ainda por algum motivo tem uma Pink ali ela quebrou meu último que é triste cara aqui é um problema, né alguém cai nesse aí morre Insta cara, se a Lux ficar top eles vão barão, eu acho, né eu vou esperar a Invy pra tentar fazer alguma pilança a Caitlyn, mano embora eu acredito que ela não morra, hein meu time se matou então eu vou puxar a Mid aqui aí eu puxo o Mid tá 3 Mid o Kong 4 Mid eu levo isso aqui, né levo hum, que azar ele me viu matei não, a gente não vai salvar, né ah, droga cara, se fosse qualquer boneco menos a Aurelion eu sairia vivo, mano porque eu ficaria aqui parado e daí ele não iria vir pra cá ele viria ah, ele tá aqui ele viria pra cá só que como infelizmente é um Aurelion que ele tem essa caceta, essa bola aí nossa foi muito triste, mano mas tá bom, né é eu levei a torre, né os caras brigando, mano olha esses caras jogando são muito feios, mano não pode ver ser tão ruim assim, mano jogando League of Legends Cristo Deus não matou mas eu tô forte, né eu pego o Void mas não vou conseguir carregar, né eu não tenho nada em área pra eu matar pessoas eu tô andando assim igual Target, né virar um pick-off o outro, mas nossa não, não, não pisou ali, não obrigado eu queria puxar mais um aqui ele tem Barrow agora, né dor, trevas ele pisou na ult ali, né ter mó dano nele é o tá, nosso terceiro dragão cara, eu acho que nosso é o Incondition pegar esse dragão aí, não tipo, a gente tá todo cagado no jogo nada B aqui, velho vai conseguir matar essa Caitlyn mano, tem que matar essa Caitlyn aí, velho de alguma forma matei mata lá bem fácil, velho Hit K, Hit Ignace, ela já morre já não, ela não morre, né ela queima, na verdade isso que é o plot é esse que ele aqui só me mata meu, nossa morreu o Lex o Aurelio, eu põe, né ele poderia ter lutado ali, né ele não tem ult, acho que ele não tinha ult, né poderia ter lutado cara, agora é Orbe nosso terceiro dragão já era a não ser que a gente vá lá mas eu acho que não dá tempo o Kong pisou na ult lá, né não dá tempo, gente acho que eles fazem bem rápido isso aqui, o Kaisa faz rápido Kaisa não, o Caitlyn olha que dá, mano agora eu vou tentar matar alguém aqui, velho, a Jana quem sabe oh, Deus é, não vai dar não, gente nosso time é muito ruim, mano meu senhor do céu opa você morre colocou uma ult aqui uma ult aqui tem visão aqui tem vai tomando morreu tá B agora tá dando B ali também ok cara, tô fazendo meu máximo aqui sabe você tem que ser tipo uma Evelyn, mano tem que ficar fog usar suas ult correr pra suas ult nossa, jogar time é muito difícil, né velho não parece, né mas ele é um dos campeões mais difíceis, mano tem que ser muito bom de time pra conseguir aproveitar esse boneco aqui, velho cara, tô dando meu máximo aqui, mano tô full build aqui tô muito forte tá aí, aí dá pra vencer, velho eu tenho 0 CDR, né minha build aqui tá full dano, mano mas acho que dá sim, mano eu queria tentar matar alguém aqui no mid, mano pra eu pegar essa wave aqui, sabe será que vem aqui no mid, mano não sei se vem, né wave você já puxa só porque tem super minion anões não começaram a armar, né acho que aqui acabou de esperar aqui dar pick off em alguém só que matei, eu acho matei de novo hit que hit não consegui flanchar a droga hit que hit gente, mata hit que hit ignite morreu matei o Aurelion que é o cara que tá 9 barra 2, né vocês tem que segurar isso aí, mano só que segura o jogo mas eles vão ir barro no ancião, né nossa, que time tá todo mundo ruim 2-6, 1-6, 2-4, 2-5 misericórdia tá, enfim eu vou comprar zônias, eu acho embora eu não acredito que mude muito porque eu já dou 100-0, né o Aurelion ali se bem que o Aurelion é o mais papel da equipe inimiga, né o Aurelion é a Kay só que a Janna a Janna também mas a Janna vai ter shield ult só que eu tenho corta cura, né vamos ver vocês conseguem segurar isso aí, mano mas agora vai bugar o TP porque eu já comprei o Zônias, velho não dá pra ir não, ó não era pra eu ter comprado o Zônias era pra eu ter comprado o TP mas eu não ia conseguir tapar aqui de qualquer forma eu acho não sei se ia mudar muito não, velho cara, eu tô matando o Kiki, velho, não o Bruno tá meio que morrendo aqui pisou matou o time pisou queimou mata o 7 agora é um 7 cheguei oi, ganhamos caraca, nice boa time ou, joguei aqui, não tipo as ultzinhas ali pan matei o Kong beitei os cara Kayten pisou na ult mano, aqui é Baron é, Ancião Baron é, né vai lá vocês, vai vou puxar top, mano vai lá vocês, vai vai, vai, vai faz o Baron faz o Baron vou puxar top aqui tamanho não é documento fale mesmo, time só que não dá pra ir Baron, né, velho não dá tempo, mano não, não não faz isso é ruim, ruim, ruim sai, sai, sai recorre, recorre, recorre sai não faz isso pelo amor de Deus vou comprar Banshee aqui pra ter uma defesa gente, pelo amor de Deus não ganha isso aí se tem Ancião não, eu não acredito que a gente vai perder esse jogo daqui ainda não recuso a crer que esse Volibear é tão ruim assim, mano Jesus ele é muito horrível, velho como pode ter a visão minha a Wave bateu lá, né olha lá meu punch de Wave levou o top eles não podem nossa, que Volibear ruim meu Deus não sabe jogar, mano tá, leva o top pelo menos, velho acho que meu boneco de Ancião parece ser tipo imoral, não? a Lux matou o Aurélio de alguma maneira boa, Lux eu acho que eu dou IK em qualquer coisa aqui, mano sendo bem honesto vou encontrar aqui eu dou 100-0, mano tem uma meio bizarra, mano morreu nem precisava aqui na etapa era só Hit Hit eu acho que eu matava ela no Hit, mano e ela ia queimar infinito, né ela ia queimar do Veneno da Leandre do Ancião do Red nossa senhora muita queimação, mano vamos bater na ele, vai troca a torre do Dogs meu Deus do céu ih ai, ai tá, aqui a gente continua vou ficar lutando aqui mata o clone boa dá pra ir baral mesmo e eu matei a Caitlyn uma ult, tá só pra matei Hit que Hit morreu morreu também acredito eu ó, o Thresh pegou ó, boa Thresh pisou assim que nasceu morreu morreu nossa gente desculpa, tá mas aqui eu vou ter que ablar que eu carreguei mano, não aqui eu posso dizer que eu carreguei o jogo solo posso, né nossa, véi foi muito foi muito bom esse jogo eu cometi erros obviamente mas eu acho que todas as plays que eu morri é na verdade aquela que eu morri pro 7 foi meio ruim, né que eu achei que ele tava no no pote e aí foi morrer só, né mas fora isso, mano clean enfim, então o Teemo não é um boneco fácil tá ligado o Teemo é um boneco difícil você tem que saber masterizar nossa, que coisa que que é isso aqui, gente tem que saber jogar de Teemo, tá ligado saber aplicar o dano saber não sei o que não sei o lá saber da pick-off e saber jogar teamfight com as ult dele, tá tem muitos conceitos aqui que você tem que aplicar de Teemo difícil dei muito dano imagino eu dei 50 mil de dano então eu não acho que Teemo é um boneco fácil não, não tem que saber treidar etc então fica a minha dica rush, bota, faça Leandre, rabadão, void derreta tudo e tchau